Presidente, o regimento no artigo 71, inciso 1º, prevê os casos que a sessão não pode ser levantada. Dentre eles é um tumulto grave. Tumulto grave não é apenas de briga de parlamentar aqui. O que está acontecendo é a queda da república. E essa condição não permite que a sessão prossiga como se nada tivesse acontecido. Há a quebra da normalidade no país e a sessão não pode operar. É muito grave o que está acontecendo hoje.